Salve, salve rapaziadinha do canal TG Gamer TV rapaziada e hoje mano, vamos tá fazendo uns contratos aí mano Vamos tá na Ritmas hoje aí né rapaziada, vou tá fazendo uns contratos aí pra vocês verem né como é que funciona aí beleza E pra vocês tá rindo aí, se divertindo aí com a gente, beleza rapaziada Então vamos lá aqui, primeiramente a gente dá barra laptop, ver contrato Aí rapaziada, vai aparecer o contrato que está disponível né Aí você aperta lá em dar contrato e seu ID Aí mano, eu já peguei um contrato, aqui você muda, se disfarça né, eu coloquei da mesma org dele né Mas aí você tem a roupa do Ritmas né, pra ficar bem topzinho aí Na visão dele não vai tá sendo a roupa do... é vai tá sendo, mas ele não vai desconfiar tá ligado Ele pode tá desconfiando pouco, pouco, mas não muito né Aqui eu tô voltando o chat aqui pra pegar o ID dele né, pra ter certeza né Que é ele Aí mano, nós vai tá dando o barra procurar e o ID dele Você já pode ver ali no mapa que já marcou né, o checkpoint dele Né rapaziada, você já pode tá vendo ali Aí mano, nós temos que seguir esse checkpoint Até onde ele tá, não tem Aí mano, o resto aí é... é só de atuação, você tem que atuar, não tem Tipo assim... Eu não vou dar spoiler, vocês verem nesse vídeo aí, eu não vou dar... É as novidades aqui, não tem Então vocês acompanhem aí no vídeo né rapaziada Eu vamo tá indo lá né, insanamente insano É, tamo chegando aqui no contrato Olha ele aí ó Eu vou tá... olhando aqui pra ver... Uma posição boa né, pra mim tá chamando ele aqui Porque não pode ser de qualquer jeito, só chegar e matar Você tem que ir, ter uma conversinha com ele Pra ele cair na sua conversa Depois você, né Cumpre o contrato aí né rapaziada Tá bem ali no... onde pega o payday, no chafarizinho Bem insano mesmo Vou tá chamando ele ali agora, quer ver rapaziada Ele tá ali com muita gente ali mano Eu não recomendo Porque as outras pessoas né, quando eu vou ser matando Pode atirar em você né mano Então tem que ficar esperto Eu vou tentar matar na faca Os dois Vou tentar matar na faca rapaziada Aquele aqui, aquele aqui Ó Aí cheguei cumprimentando o cara Ele tava falando no telefone rapaziada Aí chegou aqui pra falar comigo Aí eu mandei, chega aí Bora ver O que que ele vai falar né rapaziada Mandou um opa Aí eu cheguei De novo Aí eu fui meio burro né Eu já falei, chega aí É que eu não tô vendo muito chat né rapaziada Porque tá muito pequeno pra mim Mas eu vou tentar ler aí Aí que se eu não me engano ele perguntou se era um GTR Por 400k Se eu não me engano Aí eu falei que eu vendia Aí bora ver aqui né mano Vamos tentar enganar esse cara aqui Aí eu falei que eu vendia Não sei Ele perguntou quanto vale Aí eu Fui engabelando ele Agora rapaziada Eu vou lá pra perto dele né rapaziada E tentar matar ele Como aqui é área safe Eu não posso escandalizar né Eu tenho que matar com arma branca Então eu não já ia chegar atirando nele Aqui é safe também rapaziada Ó eu já tentei aqui né Já tentei por uma brecha Só que ele Esse daqui ele tava meio desconfiado rapaziada Ó toda vez que eu ia pras costas dele Eu já falava Então o que que eu pensei Ele vai demorar um pouco digitando Esse aqui é meio que a TRP Não tem mais Na minha mente né Ó eu falei Ele vai demorar um pouco digitar E aí eu já passo ele Quer ver Fui engamelando ele conversando Na hora que ele deu mole Contrato E aí rapaziada Foi muito fácil esse daí mano Muito fácil Mas ele Como vocês puderam ver rapaziada Ele tava muito Ele já tava preparado né Eu acho que ele já sabia Porque ele deve que ele Viu que não tinha ninguém Da org dele Não tem Ele já sabia que eu era um hit Mas Não tem Então por isso que ele já tava prevenido Rapaziada Então Vamos esperar um tempo aí E já vamos pra outro contrato Beleza rapaziada Rapaziada Já abri meu laptop aqui E vi que tem outro contrato Né rapaziada Eu já dei barra procurar nele Então vamos tá indo até ele Né rapaziada Pelo que tudo indica Ele tá ali no rumo da favela Perto do pedágio ali Que ele tava fazendo uma operação Ele é Policial né Pelo que eu vi aqui nas informações E vamos tá indo lá né rapaziada É Vamos passar aqui perto da favelinha Insano E vamos tá chamando ele né Pra outra emboscada aí Cheguei aqui Parece que tá tendo blitz Hein rapaziada Parece que tá tendo blitz Bora esperar um pouco aqui Não tô vendo ele ainda não rapaziada Mas tá marcando aqui o checkpoint Olha ele ali ó Achei Bora tá conversando com ele aqui Ó Já chamei ele pra um racha Tava com um carrão esportivo de corrida Já mandei um opa Bora um racha Bora ver se ele vai aceitar Rapaziada Vamos tentar enganar o cara Já veio Bora ver se ele vai aceitar o racha Tá vindo tá vindo Bora entrar no carro aqui ó Eu falei no já hein Aí eu fui e fiz a contagem né Dois Três E Já Aí mano Eu deixei ele ir um pouco na frente né Eu deixei ele ir Aí eu tentei passar um lag nele aqui Não deu Uma corrida falsa Tá ligado rapaziada Falsa mesmo Aí aqui ele passou um lag nele Aí mesmo assim eu virei e continuei Aí rapaziada Chegou aqui ó É Perto da favelinha aqui Ele curvou pelo outro lado né Não sei se eu passei lag nele Aí Parou por aqui Bora ver agora o que vai acontecer rapaziada Aí o que eu fiz aqui Parei Já falei É Que ele tinha ganhado Ganhou Aí eu falei Chega aí Vou te pagar Ele vai falar Precisa não Mas já era tarde rapaziada Aí foi triste rapaziada Não teve jeito pra ele E foi isso aí rapaziada Cumpri dois contratos aí Não fiz escândalo pra matar eles Cumpriu o contrato aí Com arma branca né Com a faca os dois Bem top mesmo aí E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou e quer mais rapaziada Deixa o likezão aí Se inscreve no canal E comenta aí Beleza rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí É Compartilha mano E quem joga aí comigo aí Quem quer jogar comigo Vai tá o IP do BPL2 aí Na descrição aí pra vocês Beleza rapaziada Então é isso Valeu Fui É nóis Tamo junto rapaziada Fui Tchau 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 Tchau